Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é da própria Mônica. Mônica, hein? Tá nevando? Gente, a Mônica vem ali caminhando e realmente ela presta atenção que tem caindo um floco de neve. Ela fica sem entender. Aí o floco de neve cai no chão e ela fica olhando, chega a colocar a mão assim no queixo de curiosa. Ih, gente! Não foi só um não. Olha outro ali caindo também. Tá nevando. E a Mônica tá ali totalmente sem acreditar. Ela chega a olhar pra gente porque não para de cair os floquinhos de neve. Aí ela fica tão assustada que sai correndo pra contar a novidade. Cebolinha, Cebolinha, tem flocos de neve caindo. E conta, né, que não era só um não, que era um monte. E nessa hora o Cebolinha também vê que realmente estão caindo floquinhos de neve. Ai, a Mônica começa a tremer de frio. Aí o Cebolinha, calma, espera aí. Não fique tremendo de frio. Vamos aproveitar. E olha só o que ele pensou. Ele pensou assim, Mônica, vamos fazer um boneco de neve. A Mônica gostou porque eles vão poder fazer várias aventuras. Andar de patins no gelo, descer na neve. Quanta curtição. Os dois dão as mãos e saem saltitantes ali, enquanto os flocos de neve ficam caindo. Só que, de repente, eles param a correria, continuam de mãos dadas. Mas olham lá para o céu. E nesse momento, eles percebem que não tinha neve coisa nenhuma. Era apenas o anjinho comendo pipoca e fazendo uma baita sujeirada. Jogando pipoca para tudo quanto era nas nuvens. Aí elas caíam e pareciam floquinhos de neve. Ai, Mônica e Cebolinha ficaram bem zangados. Gente, que historinha. Eu não esperava por esse final, hein? Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua.